Opa aí, o novo salário mínimo foi sancionado, finalmente o novo salário mínimo foi sancionado, já está sendo pago desde 1º de maio de 2023, o salário mínimo que já estava definido desde o ano passado, mas o governo não pagou por 4 meses esse novo salário mínimo, mas junto com o salário mínimo veio o que? Nova tabela de imposto de renda, e se você quiser entender um pouquinho sobre o novo imposto de renda, sobre a nova tabela do imposto de renda, esse vídeo é para você, você pode dar uma curtida no vídeo, eu sou o Kleber Miranda, você está no meu canal de educação financeira, bora entender um bocadinho sobre o imposto de renda, a tabela de imposto de renda do ano de 2023, e aí como é que vão ficando os descontos para você no seu contra-cheque, fica junto com a gente. Então o novo salário mínimo de R$ 1.320,00, com um pequeno ganho aí, aumentou R$ 18,00 em relação ao ano de 2022, maravilha, temos um novo imposto de renda e agora a faixa de isenção é na faixa de R$ 2.640,00, cerca de dois salários mínimos. A isenção antes era de R$ 1.903,00 e ela subiu de fato para R$ 2.112,00, uma correção de pouco mais de R$ 100,00. A isenção de fato é R$ 2.112,00, mas agora o governo te dá um desconto de R$ 528,00 direto na fonte, que é um desconto que você já tinha na declaração. Então você passaria pelo recolhimento e depois teria o dinheiro de volta na hora de você fazer a declaração. Então não abriram mão de receita coisa nenhuma, mas esses R$ 528,00 agora o imposto entra descontando, aparece lá, acreditando no seu contra-cheque, dá uma olhada lá, muita gente tinha perguntado para a gente recentemente. Olha aqui agora como é que está a faixa do imposto de renda aqui na tela. A nova tabela do imposto de renda, essas faixas começaram a valer aí em 1º de maio de 2023. A base de cálculo até 2.112,00, zero alíquota zero, zero valor a deduzir. De 2.112 a 2.826,65, 7,5%, e aí tem um valor a deduzir de R$ 158,40,00. E de 2.826,66 a 3.751,05, a faixa é de 15%, e tem ali um valor a deduzir de R$ 370,40,00. E de 2.3751,06 a 4.664,68 é 22%, e aí você tem o valor a deduzir de R$ 651,00, e quem ganha acima de R$ 4.664,00, paga 27,5% e tem uma alíquota ali, um valor a deduzir de R$ 884,00. Então vale a pena te dizer o seguinte, o imposto de renda, ele é o seu salário menos a previdência, menos algumas isenções, menos algumas deduções. O seu salário menos a previdência, menos, por exemplo, pensão alimentícia, menos os dependentes. Se você vai na empresa e registra na folha que você tem os dependentes, e ali vai reduzindo um valorzinho por dependente, beleza? Reduz um valor por dependente ali no seu imposto de renda. Observe também que o imposto de renda, ele só melhorou na base da tabela do imposto de renda. Quem ganha um salário médio para cima, não teve ganho nenhum. Só que a inflação, meu amigo, ela é para todo mundo. Então, se alguém ganhava R$ 4.600,00 há 10 anos atrás, isso não vale nem a metade do que valia, porque você tem uma perda do valor do dinheiro. Então, se uma pessoa ganha aqui R$ 4.000,00, paga 27,5% de alíquota, não é alíquota efetiva, né? A alíquota efetiva vai cair aí para uns 18% e pouco, 19%, porque você vai ter essas deduções, são importantes, se a gente falar aqui para você, para você entender mesmo, mas essa tabela toda, ela precisa ser corrigida para cima, ela precisa ser empurrada. Então, se hoje uma pessoa na casa de R$ 2.600,00 começa a pagar o imposto de renda, esses são dois salários mínimos, tinha que ser muito acima. E o governo tem uma promessa da campanha eleitoral de começar a cobrar o imposto de renda só acima de R$ 5.000,00. E toda hora vai aparecer um projeto dizendo que, ah, esse projeto aqui é para pagar lá o imposto de renda. É lorota, lorota. Por exemplo, agora vai vir aí a tributação de offshores e fundos exclusivos. Aí sai na imprensa, ah, coisa de super rico. E aí vão arrecadar R$ 20 bilhões. Vai nada, vai nada, não vai arrecadar coisa nenhuma. Porque quem tem muito dinheiro tem estratégia para essas coisas também. Sem contar que isso ainda vai ser discutido no Congresso Nacional. Então, toda hora vai aparecer. Essa é uma promessa importante aí de chegar em R$ 5.000,00 de isenção do imposto de renda. Eu duvido, porque o grosso da arrecadação do imposto de renda, o grosso que o Lula fica falando, é na casa dos R$ 3.000,00. É na casa dos R$ 3.000,00, R$ 4.000,00. Eles não vão jogar lá para cima, que ali tem muito menos gente ali para pagar o imposto. Embora seja uma alíquota maior, tem muito menos gente ali para pagar o imposto. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Beleza? Você viu então aqui, novo salário mínimo e tabela de imposto de renda. Você conseguiu compreender ali um pouquinho mais? A gente pode fazer um vídeo simulando os valores para poder mostrar para você, para poder mostrar para você como é que fica o desconto, para você entender um pouco mais de imposto de renda. Beleza? Beleza? Aquele abraço. E até o próximo vídeo.